Música O 67º aniversário de emancipação política de Miracema do Tocantins foi marcado pela realização de uma sessão da Assembleia Legislativa do Tocantins presidida pelo deputado Elenil da Penha O evento contou ainda com as presenças de pelo menos mais oito parlamentares tocantinenses além da vice-governadora Cláudia Leles, da prefeita do município Magda Borba do presidente da Câmara Municipal Leal Júnior e demais vereadores prefeitos de municípios vizinhos, do juiz da comarca Marcelo Rodrigues do presidente do Tribunal de Contas do Estado Manuel Pires, natural do município e de muitos moradores, alguns dos quais com presença garantida na história de Miracema desde a criação do Estado Não é fácil, como filho dessa terra, por sinal dois anos mais velho do que Miracema ter sido homenageado e não só a homenagem a Raimundo Boi mas a homenagem aos grandes pioneiros de Miracema aqui nesse auditório, como eu falei no meu pronunciamento está a verdadeira história de Miracema daqueles que construíram a antiga Miracema do Norte aqueles pioneiros que adentraram através do rio Tocantins vindo do Maranhão e colonizaram essa belíssima cidade Sentimento de honra, saber que eu moro na primeira capital do Tocantins nós temos um grande respeito por Palmas, a capital do Tocantins mas nós somos a primeira capital, a capital provisória, a eterna primeira capital do Tocantins e eu aproveito esse momento importante, eu louvo muita ação do nosso legislativo estadual aproveito esse momento para fazer um apelo a todas as forças vivas a todos que nos estão vendo, para que se resgate a história da primeira capital do Tocantins porque na história de Miracema está o berço da história desse maravilhoso estado foi uma sessão histórica, na oportunidade foram homenageados entre outras pessoas que contribuíram com Miracema todos os ex-prefeitos do município muitos em memória, estes representados por seus familiares nós que temos essa preocupação de a todo dia estarmos lembrando de reverenciar a história de Miracema uma solenidade como essa em que a gente pode resgatar tantos vultos e tantos valores da velha Miracema do Norte faz com que nós, miracemenses de coração ou de nascimento fiquemos satisfeitos e honrados e esperamos que essa valorização de Miracema possa continuar ainda por enquanto nós estivermos aqui e para gerações futuras A transferência do Legislativo do Tocantins para Miracema só foi possível graças à aprovação pelos parlamentares de um requerimento de autoria do deputado Júnior Evangelista do PRTB A gente está muito feliz, realizado com esta sessão onde a gente teve a oportunidade de homenagear as pessoas da nossa cidade os ex-prefeitos, o primeiro deputado eleito do estado do Tocantins o Raimundo Boi então a gente está muito feliz juntamente com meus colegas deputados estaduais que tiveram a oportunidade de vir de nos dar essa honra de tê-los aqui hoje nesta sessão engrandecendo ainda mais o evento que hoje a gente comemora 67 anos de emancipação pulmética do estado do município de Miracema do Tocantins É você ver a história sendo revivida, retratada é você homenagear realmente aqueles gestores e aqueles historiadores que fizeram realmente o desenvolvimento da cidade é você ter a oportunidade de ver um filho de Miracema um deputado eleito principalmente em Miracema e reconhecendo o valor da história o valor daqueles que realmente administraram a cidade Muito merecida essa homenagem à cidade de Miracema que tanto contribuiu para o nosso estado do Tocantins e tanto contribui, né? uma cidade com homens e mulheres valorosos que cumprem a sua missão diária de estar dando a sua contribuição para o desenvolvimento da cidade de Miracema e para o desenvolvimento do nosso estado do Tocantins Ver aqui figuras históricas, vivas deputados constituintes que construíram a história local onde sediou o estado do Tocantins enquanto capital então a gente percebeu que a emoção das pessoas a emoção dos representantes dos representados uma participação efetiva o auditório lotado em todo momento então a gente percebe que as pessoas estão envolvidas com a história de Miracema Música